Boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à apresentação do movimento Art for Innovation, ou Arte para Inovação, a Arte, Ciência, Cultura e Engenharia. O professor Getúlio, então sou um professor da Escola de Engenharia da UFG, na verdade além de professor eu tenho algumas outras tarefas ali que eu acabei utilizando ao longo dos anos, autor de livros, museólogo, roteirista, engenheiro, expositor, curador, músico, inventor, é tanta coisa que às vezes até confunde, quando foi ter a defesa de memorial algumas coisas acabam mexendo com a gente, a gente acaba descobrindo algumas outras funções além de ser o professor. Claro que o professor está um pouco maior porque essa é a minha missão maior, mas em outras missões que já cumpridas e ao longo da carreira. Bom, por que criatividade? Para que serve? Como liberar esse processo criativo? Essa é a grande mensagem que eu quero deixar aqui e ao final colocar o movimento Art para Inovação ou o Art for Innovation Movement para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho do que é isso. Bom, a criatividade pode ser desenvolvida a partir da experiência de mundo, portanto não vem talvez num centro de criatividade do cérebro. Os pesquisadores já estudam o cérebro há muito tempo e já percebeu isso, né? Não está num lugarzinho e não vem como basicamente a gente costuma dizer, a partir de experiências de estudos. E aí nós temos essa questão do córtex pré-frontal tentando se entelear essa questão da criatividade. Mas o que fizeram com a nossa criatividade ao longo dos anos? A gente percebe que a universidade, ela acaba pelo ensino tradicional, acabando um pouco com esse processo de criação. Por aquela forma tradicional de ensinar, aulas, embora isso esteja mudando, especialmente pelas novas decenas das engenharias, mas de certa forma os alunos são tolidos ao longo do curso, né? E até mesmo antes de chegar na universidade. Aí a gente começa a procurar, né? Será que a culpa é do macaco, a questão da dengue, né? Então já tentaram culpar o macaco, coitado, né? Então não é, né? Então não são culpa dos alunos, quer dizer, todos os atores envolvidos têm a sua parcela de culpa e é isso que acaba denegrindo essa questão da criatividade. Ao longo dos anos a UFG, por exemplo, tentou sair, né? Implementar o dízimo epistemológico dessa questão do núcleo de formação livre, pelo menos 5% das disciplinas serem de formação de núcleo livre, ou seja, que ele pudesse ter essa função um pouco melhor na questão da criatividade. Só que recentemente, eu falo aqui uns 2, 3, 4 anos, mais ou menos isso, a última resolução, isso foi eliminado e basta uma disciplina. Ou seja, hoje um curso de engenharia não tem nem 3% desse conteúdo mais amplo, né? Que o aluno poderia ter essa formação ampliada, onde a criatividade podia permear um pouco mais. Por isso a importância de se ter metodologias ativas, que é o que eu defendo bastante, que é tanto a aprendizagem baseada em problemas, como a aprendizagem baseada em projetos. A famosa PBL e a PLE. Então elas são extremamente importantes porque ela consegue colocar o aluno como protagonista da ação, ou seja, ele promover e desenvolver e dar novas propostas a partir de experiências, a partir de cognições. Coisas que as disciplinas tradicionais, quando você embute conteúdos à goela abaixo, por assim dizer, não ficam nessa questão da criatividade tão bem marcada. Então por isso que as metodologias ativas, elas já são usadas em disciplinas como curso de medicina por mais de 20 anos no Brasil. E agora ela chega com força, com as DCNs, para as engenharias. Então que bom que a gente está fazendo alguma coisa diferente já lá na UFG, para tentar então melhorar essa questão do ensino. Não resta dúvida, né? Só olhar aqui na nossa volta, nós vamos ver como é que são os jovens hoje, né? Todos conectados, não dá mais para o professor ficar lá na sala de aula, né? Achando que ele vai prestar atenção na aula dele, né? Muito embora muitos ensinos tradicionais, eu estou falando até de grandes universidades que eu visitei no exterior recentemente, como MIT e Harvard, o quadro de aula são convencionais em alguns casos, porque tem o seu papel na pesquisa em alguns momentos mais duros, né? Dentro do processo. Então tem essa questão do equilíbrio entre a metodologia tradicional e as novas metodologias de ensino. E aí é interessante ver que o nosso cérebro precisa de novos caminhos. Se a gente pensar, por exemplo, num ratinho e der comida para ele, ali perto para ele, vai imediatamente comer. O maior estímulo para ele é encarar a comida como algo natural, algo para comer. Só que nós humanos somos diferentes. Não é só a questão de matar a fome. Nós recebemos estímulos porque nós estamos em um outro ambiente. Temos a questão da nossa inteligência, que é ímpar no ser humano, que a gente pode muito mais imaginar o mundo, criar, fazer coisas novas, que muitas vezes a gente não consegue fazer na universidade por estar tolindo essa forma de ensino, né? Só para citar alguns exemplos, né? A comida para nós ser usados pode ser encarada como arte. Se a gente pegar, por exemplo, o restaurante do nome do Alex Satala em São Paulo é alta gastronomia. Então é pura arte. Não é comida para encher o estômago, por assim dizer, né? Se a gente pensar o Capitão Torta, né? Pode virar uma arma. Comida vira arma. Olha só o que o ser humano é capaz, né? Outra. Pode ser realmente um delicioso sanduíche. Então, assim, hoje não dá mais para pensar em algo como puramente simplesmente na sua função original. É preciso usar essa criatividade, é preciso criar estímulos. É interessante que a gente não consegue fazer com nossos alunos, ou até vocês, né? Que já estão tentando já imaginar lá na universidade. Querer, eu não consigo tirar você daquela característica de passivo que eu não quero. Não, eu consigo dar estímulos. Essa coisa de você sair dessa sua zona e tal. Então, ninguém motiva ninguém. A pessoa que tem que ser motivada, mas a gente consegue dar estímulos, mas a motivação tem que vir da pessoa. Por isso que é a importância de nós entendermos esse processo criativo que nós estamos falando aqui. Então, tudo vai depender desses estímulos, dos atores envolvidos nesse processo. Que difere muito dos animais, né? Que a gente comentou. E aí, essa questão das inúmeras conexões que o cérebro faz ali, é que faz com que a gente seja criativo. E aí, há uma certa controvérsia de achar que a criatividade tem que ser sempre algo inovador, algo extremamente radical, novo. Não é. Muitas inovações e intenções, elas vêm de estímulos, de concepções de algo que a gente vive. Aqui mesmo na Campus Paris. Se nós estivermos aqui visitando alguns experimentos, nós vamos ter estímulos para fazer coisas novas, coisas diferentes. E é aí que está a grande sacada da criatividade. Entender como é esse processo. Só que tem gente que fica lá quietinho, né? Não consegue, por assim dizer, sair daquela sua zona de conforto e conseguir ir adiante. Então, aqui é só um exemplo de como que eu saí dessa zona de conforto ao longo dos anos, desses 20 anos na docência, que é realmente não encarar a sala de aula simplesmente como uma disciplina. Então, eu levo meus alunos para exposições de arte, eu trabalho a fotografia, produção de vídeos, em sala de aula, em disciplinas e mesmo disciplinas duras das engenharias. Então, assim, é possível fazer um meio termo ali e conseguir fazer com que, especialmente os mais jovens, compreendam essa nova missão de mundo, nessas cognições que estão formando. Aqui é só um exemplo dessa minha função como fotógrafo, né? Que tudo que vem acontecendo comigo foi a partir da fotografia. Da fotografia veio produção de vídeo, da fotografia veio o grupo Clown, da fotografia veio exposição de arte que a gente vai mostrar. Então, as coisas foram acontecendo, a partir de uma paixão da fotografia lá, quando eu ainda era estudante. Por isso, essa é importante de entender a criatividade como algo muito além do ver. O verbo ver aqui talvez esteja no centro, né? A autora Donis Donis, ela coloca esses verbos em vermelho e eu coloquei esses, ainda adicionei esses verbos em azul e fiz essa arte aqui, né? Só para a gente entender. É uma nuvem de palavras muito grande que esse ver, ele está muito além dessa capacidade da gente enxergar o mundo hoje, né? O ver no olhar, no ler, no contemplar, no perceber, descobrir, inferir, lembrar, encontrar, entender, calcular, tudo. Então, a maioria dos verbos hoje que estão presentes nas nossas vidas, se nós conseguimos fazer, entendendo e dando essa nova visão, a gente vai conseguir entender o que é essa questão do verbo. E não é de hoje, né? Aquela dicotomia, diferença de engenheiro e arquiteto, né? Cidade de Goiânia, lá na minha década, quando eu era estudante de engenharia, a gente via prédios arquitetônicos feitos por engenheiros. Cidade um pouco mais quadrada, os prédios mais quadrados. Hoje não, a cidade já está mudando. A gente consegue ver, por exemplo, escritórios como Costa Veras Arquitetos propondo Sinfonia Eco Design com um formato totalmente novo. Porque há demanda de mercado que não é simplesmente a habitação que está envolvida. Se fosse, não precisaria talvez desse projeto, né? Eco Design. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Há momentos que tem que ser racional. Tanto o arquiteto como o engenheiro, dependendo da demanda, vão colocar essa questão do uso racional dos recursos para fazer uma construção, certo? Mas note a importância, então, dessa formação hoje, que é não somente para o arquiteto, mas para o engenheiro, para o design, para o fotógrafo, para todos, né? Que tem que precisar dessa formação sobre a criatividade. Onde buscar inspiração? Eu costumo dizer em tudo. museu, na própria arte, na música, no teatro, em viagens, em livros. O importante é sair da zona de conforto e ir atrás desses novos estímulos. Então, tudo é importante. Estar aqui na Campus Par é um motivo, né? Tudo isso vai nos trazendo estímulos para a gente ser realmente mais criativos. autores que dizem que ser original não é criar nada do zero. Ou seja, é preciso um ponto de partida. Então, é preciso trilhar um caminho. Alguns perguntam, alguns autores perguntam, né? Será que eu tenho que esperar por um relâmpago? Não, não precisa, né? Não funciona dessa forma a questão da criatividade. Essa aqui foi uma exposição, no primeiro semestre agora dos meus alunos, sobre arte urbana. Eles fotografaram a cidade sobre esse tema da arte urbana, né? Mostrando que, numa disciplina de núcleo livre, de produção de recursos multimeios, no módulo de fotografia, eles desenvolveram uma exposição. O grande projeto deles que eles tinham que fazer era a exposição fotográfica. Tinham problemas menores até chegar à exposição. Isso nos outros módulos também vão acontecendo da mesma forma. Na produção de rádio, produção de vídeos, nas diversas mídias. Mas note que é uma disciplina de formação ampla, onde a criatividade é impulsionada o tempo todo. O próprio tema da exposição vem dos próprios alunos, né? Nunca tive um tema, ao longo de oito, nove anos já que eu ministro essa disciplina, um tema a ser repetido. Os alunos sempre criam a sua própria exposição. Eu gosto muito de um livro que eu li sobre a questão do jazz, né? O Mario Davis, quando ele criou o Kind of Love, ele gravou em duas sessões de James Sessions. Um disco extremamente inovador, que foi marcado para o mundo. Não precisou ficar lá entupido, lá em estúdio treinando e tal. Aí você deve estar perguntando assim, ah, mas eu tinha os melhores músicos na mão. Só muda o nível. Se eu tiver bons alunos na minha sala de aula, interessados pelo menos, a gente vai conseguir fazer diferente. É isso que importa. Então, a grande mensagem que fica nessa questão da criatividade é que não tem endereço, não tem diferença social, não tem nada. Basta querer, basta estimular, basta nós realmente mudarmos a posição para fazer algo. Aqui era um sonho que eu tinha, né? Eu estava no doutorado ainda, quando eu vi a primeira apresentação do Grupo Lume, e esse grupo em Campinas me influenciou a ter o próprio grupo Clau. Então, já está fazendo dez anos que eu tenho esse grupo, um grupo de estudantes de engenharias e funcionários da UFG já fizeram parte também, que vestem como um Clau, como um palhaço, e fazem as apresentações de rua, em eventos fechados, e realmente muda a dinâmica da própria escola de engenharia deles, em termos de formação, que vão se tornar mais, ficaram mais descontraídos e vão conseguir realmente fazer uma formação bem diferente. Temos um artigo publicado no International Journal, a Live Engineering Education, com um estudo completo do impacto desse projeto na vida desses estudantes. Pois, se alguém tiver interesse, eu tenho o endereço da revista para passar para vocês. Portanto, há muita vida fora do piano, não é? Eu não preciso ter excelentes músicos, não é requisito ser músico para entrar no Clau. Requisito é querer ser um Clau. Por quê? Porque eu preciso criar novas formas, novos designs, novas cores, novas perspectivas para que eles possam desenvolver o projeto. E é assim em tudo, na questão da criatividade. A gente precisa estimular de forma diferente. Trabalhando junto também com os estudantes, nós conseguimos mudar a forma de muita coisa. E aí, um dos grandes resultados que eu tive recentemente, foi esse ano, saiu os dois primeiros pedidos de desenho industrial da universidade. Então, assim, foi uma satisfação imensa, né? Os primeiros desenhos industriais registrados no NPI da universidade, trabalhando com alunos de graduação. Criamos uma cabine de simulação de voo, né? E uma mesa interativa com um formato diferente, inovador, pensado, não é totalmente quadrado. Tem toda uma justificativa por trás de cada um desses. Que coube registro de desenho industrial, né? Saiu em janeiro desse ano. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que também sofreu muito na guerra, né? E ele acabou pegando a arte da cerâmica para transformar a vida dele de pessoas. Então, ele já doou mais de 20 mil canecas e copos em formatos extremamente estranhos, mas com que as pessoas realmente possam entender o que é o horror da guerra. Então, olha, de novo, a arte ali mostrando esse potencial da criatividade. Pelo menos ele chama isso, né? A paz é o único memorial de guerra adequado, né? Quer dizer, na arte dele as pessoas podem refletir um pouquinho sobre essa problemática da guerra. Isso aqui é uma notícia de 2016. Um detento na Papuda, ele passou no vestibular, né? E cursa direito. Ele está no regime aberto. Foi notícia nacional, né? Eu não sei que pé que está a formatura dele, se ele está estudando de fato, mas note, se a gente tiver educação criativa, a gente consegue mudar o mundo. Em qualquer ambiente hostil, um ambiente difícil, um ambiente talvez muito carregado, né? A gente consegue contornar determinadas situações. Então, já vimos aqui de onde vem e para que serve, né? Agora, a pergunta que eu fiz no início, como liberar esse processo criativo? A receita mágica são três passos. Primeiro, por tentar algo novo. Segundo, por buscar novas possibilidades. E três, por não ter medo de errar. E aí, eu me coloco nessa posição o tempo todo. É engraçado. E eu tenho muito medo. Tudo que eu faço para parar no YouTube vai dar upa lelê. Porque eu sou extremamente detalhista e preocupado. E aí, a gente pensa, né? Por tentar algo novo. Então, é preciso criar aquelas notas rotas no cérebro que eu comentei, né? Das sinapses. E aí, é preciso, às vezes, algumas pessoas mudar a carreira ou mudar até mesmo de carreira. Isso é a questão de tentar algo novo. Para alguns, vai ter que mudar até de carreira. Para outros, vai ter que mudar a carreira. Aqui, um exemplo de uma médica que ela sofreu um acidente de bicicleta e não pôde continuar como médica. Então, ela criou a Kid Shen que era para atender pessoas com deficiência. Na verdade, crianças com diabetes, que era a área dela. Ou seja, ela teve que mudar um pouco a carreira. Há exemplos que mudam radicalmente a carreira. Um médico que virou chefe. Notícia ano passado, nacional, Leonardo Paixão, né? De um médico que foi estudar culinária na França e se tornou chefe de cozinha. Então, temos que tentar algo novo. Segundo que a gente comentou, por buscar novas possibilidades. Como é que a gente busca novas possibilidades? No meu caso, aconteceu algo interessante. Fui parar no canal da TV OFG fazendo o programa História das Invenções. E aí, imagina um engenheiro, professor, meio que já fazendo essas coisas novas com produção de recursos multi-meios e tal, parar na televisão. Quer dizer, para mim era tudo novo, né? E os testes que nós fizemos até chegar lá foram anos de teste, né? De laboratório que foram chegando até chegar nesse momento de realmente lançar. Então, eu convido depois para quem quiser assistir História das Invenções. A primeira temporada, a segunda temporada, está toda no YouTube. A segunda temporada ainda está no ar. E a gente tem a pretensão de gravar pelo menos mais uma temporada, a terceira temporada. Fala de uma invenção muito antiga até chegar em uma invenção mais recente. Mostrando esse processo criativo. Uma invenção desencadeando outra. Desencadeando até chegar em uma mais recente. É super interessante. Por que que para mim foi sair da zona de conforto? Porque eu não trabalho com televisão. Aprender a fazer roteiro, aprender a atuar, aprender a olhar para a câmera, aprender uma série de questões. E essa semana mesmo, acabei de aprovar dois projetos. Um projeto de ensino e um de pesquisa novo. Onde que é pura inovação para mim que eu vou ter que sair dessa zona de conforto. Vou trabalhar com soft robotics, deep learning, uma série de coisas como pesquisa. E na área de ensino, escrever pelo menos dez livros em cinco anos. E ainda usar metodologias ativas de uma forma diferenciada na universidade. Então, olha quanta coisa acontecendo comigo nesse momento. Então, eu costumo dizer, a gente não é estanque. Não é culpa que a gente brincou ali, culpa do mosquito. A culpa é nossa, muitas vezes, de não sair dessa zona de conforto. A mensagem que eu quero deixar é essa. Não deixar ficar nessa zona. E como liberar desse processo para terminar aqui? Por não ter medo de errar. Vamos errar? Vamos. Eu lembro do primeiro piloto que eu fiz de televisão. Um desastre. Não parou no YouTube. Eu tenho isso gravado no HD até hoje. Eu dou risada até, né? Mas, assim, é muito engraçado. Não tem medo de errar isso e testar e ver o que deu. Até chegar num certo nível para poder a coisa andar. E olha que, no caso da TV UFG, que é um pouco uma TV modesta, ainda tem uma série de acertos ainda a ser feitas e tal. E que a equipe está o tempo todo trabalhando. Então, nunca tem perfeição. A gente sempre está evoluindo, sempre está aprendendo. Sempre está... E o mais gostoso disso tudo é fazer parte desse processo e viver tudo isso. Isso aqui foi uma viagem recente que nós fizemos no International Conference, a Live Indian Education na França, agora em junho. E eu, na viagem, eu levei um caderno de anotações e comecei a escrever uma série de anotações sobre a viagem. Vai virar um livro de poesia. O professor vai virar autor de livros e ter ainda livros na área de poesia. Olha que loucura que acontece, né? E aí, não é medo de errar. Ali, um exemplo que eu escrevi a contração de L, E. E a primeira palavra no francês ali está com I. Não pode, né? Tem que tirar esse E e deixar o L apósforo no francês. Então, não tem que ter medo de errar. Escreve errado, não tem problema, vai ter revisor depois. Isso eu que já revisei, né? O livro nem ainda passei para o computador. A gente não tem medo de errar. A gente tem que estar sempre buscando criar. E o papel do fracasso é esse. Se a gente errar, não tem problema. A gente levanta, transpõe limites, aprende com os erros. Vamos nos tornando cada vez mais criativos. E a gente vai construindo esse legado. Acho que para a geração mais nova que está aqui, presente, né? Os jovens é isso. Vocês têm muito por fazer. Encare esses desafios. Que a gente siga adiante. E é por isso que nós criamos o Art for Innovation. A arte para a inovação. Aqui a logomarca em quatro línguas. Em português, o movimento Art for Innovation. No inglês, Art for Innovation Movement. No francês, o movimento Art for Innovation. E em espanhol, o movimento Art para Innovation. Qual que é a ideia do arte para a inovação? É uma coisa que Mohan, Edgar Mohan, um filósofo, fala. Que é muito interessante. Que é a questão da dimensão da arte. Seja na literatura, no cinema, na poesia, na música, na pintura, na cultura. Em tudo quanto é área. Ele fala, né? Há um pensamento profundo sobre a condição humana. Então, se a gente pegar e colocar todos esses elementos ali no mesmo cesto. A gente vai conseguir cativar e conseguir levar adiante. É muito legal isso aí. E não é de hoje, né? A escola de Bauhaus já colocava, né? Todas as áreas das artes meio que concentrando num ponto. Parece que não há divisão. A gente não sabe mais o que é a fotografia clássica, a fotografia digital. Tá tudo embolado ali com artes gráficas impregnada, né? Então, assim, tá tudo muito misturado hoje, né? Embora há controvérsias para alguns autores e algumas escolas. Mas é muito interessante essa dicotomia que a professora Donis Donis mostra no seu livro de belas artes e artes aplicadas como que parecendo indo para um ponto central. Por isso que essa questão, a palavra de cautela que vai, né? Não é o resultado da excelência que importa. Seja em qualquer nível que a gente for trabalhar. É importante errar. Não precisamos... A gente tem que focar no processo. O processo é importante. No momento certo, onde você tiver recursos diversos, você vai conseguir atingir um determinado nível que você almeja. Mas, talvez, num determinado nível, não tem problema nenhum. O sucesso é todo o processo que foi ou não concluído. O que você previu ou não previu, né? Aqui, alguma experiência na disciplina de ética, onde eu deixei rolar ali o processo com os alunos. Pra minha surpresa, um dos vídeos mais lindos que eu já vi numa disciplina foi esse. Que um aluno se maquiou e produziu o próprio vídeo. Um impacto, assim, monstro em termos de produção. Que eu não conhecia dos alunos na própria sala. Você não conhece o que cada um traz de bagagem, né? Da onde que eu vou conseguir fazer uma maquiagem dessa ou ensinar alguém uma maquiagem? Esse é o próprio aluno que trouxe isso dentro da disciplina. Aí, eu costumo dizer, artista, eu não. Os protagonistas são os alunos, comigo ali, o tempo todo, produzindo, né? E o interessante da academia, e eu acho que nesse meio que a gente vive, é que, de vez em quando, a gente brilha um pouquinho, mais, menos, mas todo mundo tá brilhando. Isso que é importante, né? Dentro do processo. A exposição Repensa e Invente Faça a Diferença Gênesis aconteceu ano passado no Centro Cultural do AFG. Nós fizemos uma exposição de arte, foi super legal, mostrei a base da fotografia e o impacto disso nas obras de arte que nós colocamos em exposição. Aí, eu perguntei pros alunos, antes dessa exposição, qual o significado, por exemplo, de um desenho de arte contemporânea. Os alunos responderam coisas, assim, diversas daquele significado, né? Significando algo real ou não. Aí, eu falei, caramba, isso aqui dá uma coisa, uma sacada genial que a história das invenções tenta fazer, que é você criar novos produtos e serviços a partir da busca da inovação em patentes, a partir da arte. Foi onde gerou esse movimento arte pra inovação. Então, se eu colocar esse negócio aqui, capaz que alguns de vocês vão falar assim, professor, eu vou construir um extrator de alguma coisa. Um extrator de suco, novo, diferente, a partir dessa observação. Eu vou criar uma outra categoria de objetos. Na verdade, isso aqui, quando eu espelhei, era uma fotografia de uma locomotiva, vista de maneira frontal. Mas pode significar, na arte contemporânea, pode significar várias coisas. O barato da arte é isso. E aí foi muito bacana, né? As pessoas visitando a mostra durante o mês. Nós tivemos quase 500 pessoas visitando a mostra. Foi muito bacana essa interação. Essa foi uma exposição fotográfica também, que aconteceu na mesma época. Conexão Munique e Brecht. E aí as coisas vão acontecendo. Aí eu começo a me cutucar, né? Eterna criança ou adulto irreformável, né? Então, imagina se 20 anos atrás, quando eu tava começando a docência, eu tinha coragem de vestir um macacão desse. Mas nunca. Nunca. Aí minha esposa, tá liberado, pode ir. Mas o barato é isso, né? Você buscar isso, buscar inovar, buscar falar linguagem diferente do jovem e tentar aproximar melhor a academia. Por isso que a essência do método instrucional reside no uso funcionalmente diferente de dois estímulos que determinam diferentemente o comportamento. Disso resulta do domínio do indivíduo sobre as suas próprias operações psicológicas. Então, nós estamos falando de vigócio, algo profundo, onde a gente consegue mudar esses métodos através de estímulos. Bom, então, pra mim, é eureca, né? Como que minha arte ia poder, então, ganhar o mundo, ganhar as pessoas, ganhar essas mudanças de estímulos? Então, criamos essa pergunta, a arte contemporânea combina com você? Aí criamos o Movimento Arte pra Inovação como instrumento capaz de propor coleções de obras de arte, surpreender as pessoas por meio de doação de obras de arte, provocar mudanças de atitudes nas pessoas com respeito à arte contemporânea, que muitas vezes é mal compreendida. Chega lá numa exposição de arte contemporânea, meu Deus, isso aqui é lixo, ou isso aqui não é pra mim, esse cara tá maluco, né? Então, a ideia do Movimento surgiu com isso, de mudar essas questões. Despertar o interesse das pessoas pela área das artes, contribuir para a inovação nas diversas áreas de educação, design thinking, negócios, engenharia, desenvolvimento de produtos e serviços, propriedade intelectual que eu falei aqui, desenho industrial, patentes, tudo isso fazendo parte da inovação. Além disso, incorporar ou desencadear modificações dos seus propósitos originais e ser financiamente autossustentável. Eu costumo dizer, eu tive que colocar a mão no bolso eu mesmo e ser autossustentável, né? Não ganhei dinheiro nenhum com isso, mas isso foi muito bacana, porque eu acabei desenvolvendo outras habilidades. E dentro desse Arte pra Inovação surgiu essa questão da interação com as pessoas no Twitter. Então, nós fizemos um desafio onde eu coloquei uma ilustração para as pessoas lá no Twitter e perguntei o que seria essa ilustração e fui dando dicas. A primeira dica foi lá, isso tem a ver, você pode criar, tá ligado a interatividade. Aí as pessoas iam lá chutando o que ela podia criar a partir dessa ilustração. Aí fui dando outra dica, cinema, as pessoas foram interagindo. Terceiro, imagem 3D. A hora que eu coloquei imagem 3D, acho que não gastou nenhum dia. Uma pessoa foi lá no Twitter e escreveu, projetor holográfico. Aí bateu com o que eu tinha registrado em cartório no desafio, né? Pra não ter fraude, né? Essa questão, né? Isso aqui pode desencadear a criação de um projetor holográfico. Você já viram um projetor holográfico? Baratinho, que pode ser construído na internet. A obra de arte desencadeando a criação de um projetor holográfico. Mas ela pode criar uma série de coisas. Inclusive instrumentos de cozinha, instrumentos cirúrgicos, um monte de coisa. A arte, ela tem esse poder de transcender e de provocar estímulos. É essa que é a grande mensagem do arte pra inovação. E aí tá aí o ganhador, né? Da ilustração que a gente doou através do movimento. E aí eu queria fazer o convite pra vocês, né? Tem uma página verdadeira no Facebook. Ela tá travada. Eu não interajo com ninguém no Facebook. Meu nome completo é Getúlio Antero de Deus Junior. É o Facebook verdadeiro. E tem um fake onde uma pessoa colocou minha foto e colocou só Getúlio Antero. Ele interage com as pessoas lá, que eu não sei quem é. Mas eu preciso, né, resolver esse problema com o Facebook pra liberar a página do Facebook. Então eu tô interagindo com as pessoas no GDeusJR e no Twitter. Que é onde eu faço esse convite pra quem quiser interagir. No início do ano que vem nós vamos lançar, de fato, o livro sobre essa metodologia de como criar arte contemporânea. Eu quero compartilhar isso com as pessoas, com o mundo, né? E aí nós vamos estar lançando esse livro no início do ano. Você vai poder acompanhar o lançamento do livro, que já tá praticamente pronto. Mas eu tô esperando só algumas revisões pra, no ano que vem, lançar. Que é o Repense, Invente e Faça a Diferença Gênesis. Tá? É isso. Queria agradecer em todas as línguas, se tiver estrangeiro aqui, né? E obrigado pela presença e por me ouvir nesses 30 minutos, 31 minutos. E agora nós temos 14 minutos pra interagir com vocês. Obrigado. Obrigada. 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 Tudo bem? Bem. Nós somos alunos de produção cênica, né? Do Basileu França. E aí, quando você mostrou o seu projeto, né? Da Havan e levando o pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. E também, o que você pode estar falando pra gente, que você disse que mudou muitas coisas na vida de vários alunos. E alguma experiência que te tocou mais nessas mudanças. Você tá falando do grupo Clown, né? Tá. Aqui, muda muito por quê? Porque o estudante de engenharia, geralmente, ele é inibido, ele é introvertido, né? E ele não interage muito por conta dos processos e até chegar no vestibular. Então, ele tem que passar no vestibular. Aí, quando ele chega, ele tá um aluno muito fechado. Então, com o Clown, ele começa, quando ele coloca a máscara, né? O branco, ele consegue se comunicar de uma forma alegre e diferente. Aí, ele descobre que ele pode conversar com as pessoas, que ele pode interagir. Então, nesse papel, a arte foi fundamental pra ele nessa formação diferenciada. Por isso que é interessante ver isso. Essa foto, por exemplo, aqui embaixo, foi no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, de fora. As pessoas... Veio isso, né? Quer dizer, veio de Goiânia, numa cidade lá no interior do Brasil, né? No capital do estado de Goiás, que levou um grupo diferente pra interagir em 2014, do que eu tô falando, né? Então, assim, isso, em termos de formação desses estudantes, muda a vida desses estudantes. Eles podem, realmente, serão pessoas mais humanas, interativas, conseguem mudar. E, no caso daquela disciplina de ética, onde eles produziram os vídeos com aquelas máscaras, eu deixo eles bem abertos, eu peço que eles tenham o tema pra trabalhar e eles vão trabalhar da forma que possível. O importante é o professor estar aberto pra aceitar novas possibilidades, que foi o que aconteceu, né? Ele se maquiou, em vez de fazer ilustrações. Então, assim, foi muito interessante essa formação pra esses estudantes. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carla Bailão, eu sou da PUC. Também trabalho com criatividade, com algumas coisas assim. E aí eu queria saber se você, se o seu trabalho, ele tá fechado só na UFG, se tem possibilidade de parceria, a gente ampliar isso também pra outras instituições. Sim, a UFG é uma universidade que sempre tem essa parceria com a PUC, Instituto Federal, nós temos um engenharia mecânica que trabalha muito com o Instituto Federal, né? Então, assim, estamos abertos a novas possibilidades, novos desafios, né? Novas possibilidades. Ainda mais que nós temos esse grande desafio das diretrizes curriculares nacionais das engenharias, né? E, quiçá, quando a gente não consegue integrar todos os cursos, eu acho que isso seria o sonho, né? De qualquer instituição. Vou procurar alguns contatos depois, então. Obrigada. Tá bom, imagina. Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu sou aluno da Engenharia Ambiental e Sanitária lá da UFG e você mencionou no começo sobre metodologias ativas que você está fazendo com os alunos durante as suas aulas. Como tem sido a recepção dos alunos a essas metodologias e se há um trabalho sendo desenvolvido com os professores para que esse tipo de abordagem baseada em problemas esteja sendo implementado na engenharia? Obrigado. Tá certo. Então, atualmente, lá na Escola de Engenharia, basicamente, sou o único nas engenharias que usa metodologias ativas na íntegra. Ainda único não, mas deve ter um ou dois professores que usa parcialmente em disciplinas. Mas, puramente, com Project Lead Education, Problem Based Learning, sou o único. Então, como é que isso se dá? Em disciplinas tradicionais dos cursos de engenharia, geralmente, eu faço de forma híbrida. Nos cursos onde eu tenho mais liberdade criativa, por exemplo, curso de ética, estou adiante metodologias ativas. Não dá mais para me chegar lá e ficar dando aulão, né? Então, o processo inverte por completo. Então, eles têm projetos e problemas para resolver. O Problem Based Learning que é o PBL são problemas menores. Então, eles vão resolvendo problemas menores até chegar num problema maior que tem que resolver, que é o projeto, né? E o interessante é que projeto, às vezes, a gente enxerga o projeto sempre como algo de prancheta, de engenheiro, e não é. Projeto pode ser qualquer coisa, né? Conversando com uma professora, eu não tenho filhos. Eu e minha esposa, nós não temos filhos. Mas uma esposa que tem filhos, ela falou assim, ó, meu filho, professor, ele tem 7 anos, ele estava mostrando como é que ele desenvolveu um projeto. Ele estava criando um negócio lá de robótica, ele chamando de projeto. Então, assim, não era um projeto de prancheta da forma como a gente entende nos engenharias. Então, qualquer disciplina pode ser trabalhada dessa forma, com problemas menores até desenvolvendo projetos. É uma das formas que as engenharias se apropriam muito bem em termos de metodologias ativas, tá? Mas existem outras técnicas, outros formatos, né? O design, enfim, está aí como ferramenta para ajudar. Se ele for embarcado em PBL, ele é muito legal. O professor Ricardo Frageli, nós estivemos juntos na elaboração de um artigo para o International Conference of Engineering Education, onde eu apliquei o SUMAE lá nas engenharias, que eu chamo o grande dia, né? O SUMAE, aquela ação que eu vou envolver toda a comunidade, a partir de uma disciplina híbrida usando PBL e projeto. Então, não tem receita mágica. Tem que ir testando até chegar um resultado que interessa ao professor, aos estudantes. Agora, vamos ter que correr atrás, né? As decenas já direcionam isso. Temos uma nova resolução que a extensão, 10% da carga horária vai ter que estar diluída nos cursos de engenharia. Esse é um outro grande entrada. E ainda bem que nós vamos ter três anos para chegar aí. Eu não sei como é que a universidade vai lidar com isso para poder chegar até isso. Mas já está começando movimentações internas já em termos de unidade acadêmica. Tá certo? Olá, boa tarde. Demorou horrores para encontrar a palestra, mas cheguei. Tá bom. Então, eu peguei um pedacinho e fiquei muito curiosa. Quando você trabalha essa questão da arte, da criatividade, né? Todo esse processo cultural dentro da sua disciplina enquanto professor, né? Enquanto professor da UFG, você pensa em fazer uma parceria com a EMAC ou você já buscou uma parceria que são ali as faculdades de artes? Ou a ideia não é essa? As parcerias sempre são bem-vindas. Há uma dificuldade muito grande interna de se buscar isso. Tentei aproximar de um professor, não deu certo, né? É muito difícil. Aí os próprios alunos conseguem fazer essa aproximação, mas não colou e não rolou ainda. Claro, né? Como eu parto da premissa que não precisa ser músico, ainda bem, né? Aí conseguiu fluir. Mas toda parceria é bem-vinda e se tiver alunos, outros estudantes, é sempre bem-vindo, tá? Mais alguma pergunta? Tá bom. Estão pedindo aqui pra gente vir aqui um pouquinho aí os remanescentes que estão aqui pra gente tirar uma foto. bom, ok Obrigado, tá? Aplausos 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 Obrigado.